registro biométrico no terminal. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta desta comissão nesta sessão legislativa. Finalidade da reunião, essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e receber, discutir e votar por posições da comissão. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei número 1440-2020 em torno único e avoca para si a relatoria da matéria. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei 1440-2020, turno único, autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado. Autor, governador Romero Zema, Neto e o relator, o deputado Eli Tarquino, que vos fala. Fundamentação. A proposição e análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir o crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, até o limite de 46.243.53 centavos, para atender despesas de inversões financeiras. Para tanto, serão utilizados recursos provenientes da anulação de dotações orçamentárias do grupo de despesas de investimentos da fonte de recursos, denominada taxa de fiscalização judiciária e taxa de multas judiciais. No que compete a esta comissão analisar, lembramos que a Constituição da República veda, no inciso 5 do seu artigo 167, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação da origem dos recursos correspondentes. Por sua vez, a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatue normas gerais de direito financeiro, define como créditos suplementares aqueles destinados ao reforço de dotação orçamentária já existente na Lei Orçamentária Anual, vigente. A mesma Lei Federal estabelece, em seu artigo 4º, que os créditos suplementares serão autorizados por lei e abertos por decreto. Tal abertura nos termos do artigo 43 da norma citada depende da existência de recursos disponíveis para custear a despesa e será precedida de exposição justificada, já o inciso 3º do artigo 1º do mesmo artigo autoriza que sejam autorizados para fins de abertura de créditos suplementares os recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias desde que tais recursos não estejam comprometidos. Cabe ressaltar, por fim, para o 1º do artigo 17 da Lei nº 23.364, de 2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício 2020, autoriza que a inclusão de grupo de despesas em projetos, atividades e operações especiais seja feita por meio de abertura de crédito suplementar. A proposição em tela visa justamente incluir no orçamento o grupo de despesas, inversões financeiras, indicando como origem dos recursos para tal inclusão a anulação parcial das dotações orçamentárias do fundo no grupo de investimentos, em montante idêntico ao que se pretende suplementar e a partir da fonte de recurso denominada taxa de fiscalização judicial e taxas de multas judiciais. Em consulta aos dados referentes à execução orçamentária do Estado, realizada na data de 17 de 2 de 2020, verificou-se a existência, disponibilidade de saldo nas dotações orçamentárias para proceder à anulação pretendida, uma vez que o crédito autorizado no âmbito do fundo para o grupo de investimentos na fonte de recursos em questão, totalizava R$ 252.621.289,00. Ao passo que o valor já empenhado no exercício correspondia a R$ 32.873.324,32. Isso resulta em um saldo orçamentário não comprometido no montante de R$ 219.747.964,68,00, suficiente, portanto, para comportar a anulação proposta. Ademais, a proposição veio instruída com exposição técnica de motivos para a suplementação na qual se justifica a alteração orçamentária proposta. Tendo em vista todos os elementos expostos, não vislumbramos óbvices de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento da proposição, razão pela qual consideramos que ela merece prosperar nesta casa. conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1440, barra 2020, em turno único, na forma original. Esse é o relatório. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, eu apenas quero aqui dizer que foram tomadas todas as providências com relação às leis que fazem esse controle da suplementação, desde que aqui faça a conta e tem o fundo necessário, tem o recurso necessário, e é pegando o dinheiro do custeio e transformando aqui em investimento, em despesas de capital. Portanto, está de acordo com as leis, com as normas, e por isso nós julgamos que, diante do exposto, aprovamos pela aprovação do projeto nº 1440, 2020, em turno único, na forma original. Não havendo quem queira discutir, encerro esta discussão em votação, os senhores deputados que eu aprovo o parecer, permaneço como se encontra, aprovado. Passa a terceira fase, indago os senhores deputados se tem alguma matéria a ser tratada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca para os membros para as demais reuniões conjuntas de hoje, determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos e agradece a todos pela prestimosa atenção e dedicação ao trabalho aqui na comissão. Muito obrigado. 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 Obrigado.